Meu nome é Israel Tavares Souza, eu sou estudante da Unisinos, estou no meu último semestre, terminando o TCC, atualmente trabalho numa produtora cultural, mas sobre agora a Global Game Jam eu estou como gerente de projeto do Exodus, que eu estou fazendo aqui com meus amigos, Gabriel Maurício, e a gente começou aqui com um tema que a gente teve da Global Game Jam, foi sobre o ponto de vista não necessariamente de como as coisas são, mas sim de como tu é, nós partimos aí com um brainstorm pensando de como os animais são, tipo, os pontos de animais, já que são bem distoentes dos seres humanos, né? Por exemplo, o cachorro tem mais sensibilidade auditiva, olfativa, tem enxerga diferente, então a gente se pôs botar na posição de um outro ser vivo. A partir daí então a gente teve a ideia do gameplay do Exodus, que é, tu joga como dois animais, que é o felino e o canino, e cada um tem suas características próprias e limitações próprias, então que vai deixar o diferente do gameplay. Tu não pode passar o jogo inteiro só com um animal, tu tem que usar os dois pra poder passar os desafios. E a premissa do jogo é que tu tá, como tu é o espírito da natureza, tu não é um animal mesmo, tu é um espírito que se transforma nas formas animais, tu tá fugindo da devastação do teu ambiente natural, que é a floresta, o ambiente natural, né? E a partir daí tu tem a experiência do Exodus, que é o que a gente tenta botar aqui na Global Game Jam. Bom, como trabalho de gerenciador de projeto, primeiro a gente senta com a equipe, né, artística e de programação, e a gente define todas as tarefas que o TIG vai fazendo. Desde o mais básico, assim, o botão da interface até, sei lá, a parte da programação como física, os inputs do jogo, tudo. Então a gente senta, analisa tudo aquilo e separa em funções, né, tarefas. E essas tarefas a gente vai ocupando a equipe pra fazer em intervalos de tempo, no caso, as sprints. Geralmente isso é feito em questão de dias, né, mas como a gente tem 48 horas pra fazer, então a gente vai dividindo. A gente fez sprint só de uma hora, uma hora e meia, e quando precisar de um trabalho maior, umas de três horas, assim, pra pegar pesado. E basicamente é essa a minha função, é de pegar e ver como é que o time tá trabalhando, delegar as funções pra eles e acompanhar, tá lá do lado, se tiver algum problema eu tenho que resolver, eles precisam de alguma coisa e eu soluciono. E tudo que precisar aparecer de previews também a gente tenta solucionar. E aí, o jogo? Pra eles? Eu fiz uma pesquisa com eles, eu perguntei se foi útil, assim, a princípio foi. Parece que essa ideia de tu até visualizar as funções tendo um início, meio e fim, ajuda no desenvolvimento do jogo, assim, tu tem um feedback visual, é tipo um meta-jogo, um jogo no jogo, assim, tu tem ali as coisas acontecendo, então é recompensante, assim, é reconfortante também pra pessoa ver que o trabalho dela tá fluindo e o jogo tá se montando, e até porque tu tem um escopo do jogo pronto. O que que é o jogo pronto, né? Sei lá, então que hora ele vai acabar e como ele vai acabar, que nem a gente tá vendo agora, não fica aquela coisa gigante que tu não sabe quando vai acabar, será que acaba agora, vamos botar mais coisas, botar as mesmas coisas, não. A gente definiu, a gente fez e a gente acabou o jogo. Meu nome é Maurício Salomon, eu sou propostamente um designer, também faço arte, ilustração em geral, música, ocasionalmente eu faço animações pra URX, onde eu estou estudando, e nesse projeto eu fiz toda, todos os assets de arte e animação. Não sei se é o que eu mais gostei, mas eu entrei aqui meio que com um propósito, e o que eu notei vendo jogos das game de minhas passadas, e até em geral é que muitos deles, até por serem feitos por artistas amadores, eles não têm o conhecimento necessário pra fazer uma animação concisa, uma coisa fluida, fazer algo que pareça natural, que a arte toda meio que se condense. E minha ideia pra esse jogo era já começar a entrar com uma ideia e manter ela, não só graficamente, mas em questão de o ambiente, o flow da animação, do mundo todo, tu tem que ser meio conciso, tu não duvidar muito do que tu tá vendo. E mais que isso, surpreender, não parecia uma coisa barata, parecia algo que só de tu ver, tu dizer, tenha esforço aí. Eu não vou dizer que tudo que a gente queria fazer saiu exatamente como planejado, muita coisa feita na correria, ou não deu certo, a gente teve que re-adaptar. Mas, não, tô muito feliz com o jeito que as coisas encaixaram. E olhando o projeto, desde o momento que ele começou a se mexer ao ponto que ele tá agora, não teve nenhum momento que eu me decepcionei com ele. Meu nome é Gabriel Fonseca Silva, eu sou programador, eu sou estudante da Unisinos junto com Israel. Eu tô um pouco antes dele, eu tô iniciando o TCC, esse é o meu último ano, 2014. Dentro do projeto, a minha função foi programação e a parte de cuidar do motor do jogo, do software que a gente tava utilizando pra desenvolver. Então, eu fui responsável por pegar toda a arte que o Maurício me entregava e fazer ela funcionar dentro do jogo. Não mexi em arte, não desenhei, só palpitei, mas a minha função é pegar os frames, ajeitar as animações, ajeitar quando uma animação vai pra outra, a parte da física e código em geral. Como esse foi um jogo muito mais gráfico do que realmente mecânico, ele tem uma mecânica básica, ele tem uma física básica, mas ele é muito mais gráfico, as coisas que eu fiz foram realmente simples e eram muito mais voltadas à parte da animação. Uma das coisas mais complexas foi ajeitar quando uma animação vai... quando vai ter a transição de uma animação pra outra, como vai acontecer, o que não pode estar acontecendo enquanto essa animação tá acontecendo. Então, a minha parte foi muito mais de pegar o visual e fazer ele funcionar dentro do jogo, do que realmente programar as mecânicas, que são simples. Corredir, andar, cair, pular e tudo isso. Acho que é um resumo de todas as coisas. E é a primeira vez que você está no Game Jam? Em Game Jam é a minha primeira. Eu já fiz algumas simulações de jams que é... eu tenho uma entrega pra daqui a dois dias e eu vou ter que fazer coisas de dois meses em dois dias, mas... Em Jam, em Jam mesmo, essa é a primeira. E o que achou? Achei bem legal. A gente teve... acho que a maior sorte de todos os grupos de ter pego uma sala que era pra três grupos e ninguém escolheu essa sala, então a gente teve um ambiente de criação muito grande. A gente podia simplesmente ficar caminhando enquanto a gente pensava na ideia do jogo ou... A gente tava exausto de programar e desenhar e parava, olhava pra parede, olhava pra esse fundo que a gente achava muito legal. Tanto que quase todas as ideias de todos os jogos eram baseadas nessa silhueta preta. Então, a gente teve sorte, a gente teve que tentar uma cafeteira, então... Bom, o nosso jogo aqui é o Exodus. Nós começamos o jogo, a ideia do jogo basicamente pela ideia de se projetar de como um animal pensa na assassina. Então, o jogo, tu controla o espírito da natureza que se transforma em dois tipos de animais. E ele se sente ameaçado pela... pela chegada, assim, da humanidade, da industrialização, esse tipo de coisa. E tá fugindo, assustado. E o objetivo do jogo é esse. Tu tá fugindo do teu medo lá da industrialização e... E tem que se transformar nos animais que cada um tem uma limitação e uma vantagem pra um obstáculo diferente. Então, o Gabriel vai mostrar aqui o jogo. Não tem som, Gabriel. Bom, tá sem som, então esquece. Continua jogando. O fogo tá chegando, vai, Gabriel. O gato é o... O Pelina, que é o personagem que... Mais ágil, ele corre mais e ele pode pular. O outro personagem não pula. Então, ele pode escapar dos obstáculos imóveis e tal. Pular as plataformas. Mas ele não ataca, não faz nada, ele só corre. E ele tem três vidas. Essas são vidas em cima dele. Essas fazem parte do jogo. Ele morreu, viu? E o outro personagem é o Canino, que vai aparecer daqui a pouco. Que tu pode trocar a qualquer hora, mas aqui tem um momento só automático pra tu saber que tem que... Que mudar. E ele pode identificar os inimigos escondidos, que são os caçadores que ficam atrás das árvores. Que se o gato passar, o gato não vê ele e toma um tiro. E morre. Já o Canino, ele não pula, ele é mais lento. Mas ele pode atacar o... 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 Caçador. Tem som, mas não dá pra ver agora. E a ideia, assim, é que ele tá fugindo, o personagem tá fugindo de tudo. Não raciocina porque é um espírito selvagem. E vai indo cegamente, reto pra frente, fugindo do fogo. Só que até que ele encontra a civilização. E ele tem que se conformar e se adaptar porque a natureza perdeu aqui. Então não é um final feliz. Aplausos. 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 Aplausos.